Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se despeça E não se despeça E não se despeça E não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa Que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se despeça E a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Como nunca mais O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se despeça E a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais O verdadeiro amor de quem se ama 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 O verdadeiro amor de quem se ama